O prefeito de Pato Branco, Robson Cantu, foi taxativo em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira durante a solenidade de retorno presencial das aulas na rede municipal de ensino, quando questionado sobre o aeroporto e a construção da nova prefeitura, disse que quer sepultar o assunto definitivamente. O dinheiro que seria utilizado na obra da nova prefeitura, 20 milhões de reais, será realocado para a construção do novo terminal de passageiros do aeroporto com um aporte adicional de 7 milhões de reais. Esses 20 milhões que o governo do estado do Paraná nos deu para construir a prefeitura, eu peguei esses 20 milhões, conversei ontem até eu estava dando uma entrevista e o governador ligou para mim, e o Guto Silva, Robson, conseguimos realocar esses 20 milhões que era da prefeitura para você construir o futuro, o futuro é um aeroporto. Nós vamos colocar 27 milhões, vou terminar o aeroporto, vamos fazer um dos melhores aeroportos do sul do Brasil com dignidade e com respeito ao dinheiro público.